Estamos de volta com o Visita na Record. Muito obrigada pela sua companhia, viu, nesta manhã de domingo. E antes da gente prosseguir com o nosso programa, Rodrigo Motarelli tem mais um recadinho pra você. Me diz uma coisa, qual é o refrigerante que você mais gosta? O pessoal da sua casa, Rodrigo, lá em casa cada um prefere um diferente. Aí quando você quer ver todo mundo feliz tem que comprar 4, 5 diferentes. Para com isso. Coca-Cola com Fanta laranja, Coca-Cola e Coca-Cola sem açúcar. É, Rodrigo, lá em casa, Coca tomo eu e a minha esposa quer a Coca sem açúcar. Então, olha, atenção a esses packs da Coca-Cola. São duas garrafas de 2 litros juntinhas e com preço muito mais em conta do que se você comprar as duas separadas. Porque a Coca sabe que é bom compartilhar e também economizar. Tem pra todos os gostos, é só escolher. Então, ó, quando passar no supermercado ou fizer as suas compras online, lembra do pessoal e procura um desses packs. E falando em comprar online, você tá vendo no cantinho da tela o código quadriculado, QR Code, pra você comprar agora mesmo. Aponta a câmera do celular e garanta já o seu pack pra esse fim de semana. Aproveita e avisa o pessoal. É uma pra mim e outra pra gente. Muito obrigada, Rodrigo. E agora, ó, quem visita a gente é o José Sanches Marim, que é secretário da Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz do Rio Pardo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso comércio. A gente que agradece, viu, de ter vocês aqui com a gente, direto de Santa Cruz do Rio Pardo. Quanto tempo pra chegar até aqui? Uma hora. Ah, tranquilo, né, gente? Olha, pra você conhecer um pouquinho mais, gente, a Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz do Rio Pardo foi criada em 1973. Então já tá em atividade há 47 anos, né? Promovendo aí crescimento socioeconômico pra grandes empresas, comerciantes, autônomos, são vários associados. Cerca aí de quantos? 800 associados, mais de 800 hoje. Em 47 anos, foi aos poucos aí, né? Aos poucos. E, claro, muitas parcerias chegando. O que vocês oferecem em geral? Fala um pouquinho pra gente da associação. Prazer falar da nossa associação, né? Uma conquista do nosso comércio. Muita gente boa foi envolvida. Esse é um processo de longo prazo. Nascemos no início de uma dificuldade, justamente pra atender a necessidade dos nossos associados. E também acompanhar o crescimento da cidade. A gente sentiu que os comerciantes precisavam, industriais precisavam de uma associação. E foi criada com esse espírito. E hoje eu acho que a gente cumpre esse nosso compromisso. Estamos bem estabelecidos no centro da cidade. São mais de 800 associados. Temos grandes convênios. Chegamos até a criar uma cooperativa de crédito pra atender os nossos cooperados. Um banco exclusivo. E prestando muito serviço pros nossos associados. Crescendo cada vez mais, ampliando, investindo em tecnologia também. O mundo vai avançando e vocês vão acompanhando, né? Em 47 anos aí já foram muitas mudanças. É, 47 anos eu acho que a gente continua jovem, né? A nossa diretoria é bastante atenta. Nós temos uma equipe muito grande, né? E a gente acompanha. Nós já temos grandes parcerias. Sebrae, Facesp. E a gente acompanha essa necessidade. Então, através dessas parcerias, eu acho que a associação tem conseguido dar resposta aos seus comerciantes e empresários que acreditam muito na associação. Por isso que a gente consegue realizar isso. E Santa Cruz do Rio Pardo tem uma particularidade, né? Eu não conheço, gente, porque eu sou recém-chegada na região, mas ouvi dizer que tem muitas empresas, né? Muitas indústrias. É, assim, um campo enorme, né? De muitos trabalhos. Muita gente trabalhando em Santa Cruz do Rio Pardo. Então, ter uma associação como essa é fundamental ali. É o pilar, né? Que ajuda muita gente. Sim, a nossa cidade tem a felicidade, né? Nós somos um município de origem agrícola. Município grande, uma grande extensão territorial, mas que temos um comércio e uma indústria muito sólida. Os principais segmentos é o arrozeiro, né? Santa Cruz beneficia 25% do arroz consumido em São Paulo. Olha só! Grandes indústrias na área de alimentos, na área de ração, na especial dog é de Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Massa, e vimos muitas novas empresas surgindo. Então, a associação comercial cresce junto com a cidade. E eu brinco que Santa Cruz é como as grandes cidades. São Paulo, a Santa Cruz, né? Ligada pela Castelo Branco. Então, as rodovias ligam as grandes cidades. Castelo Branco liga em São Paulo, a Santa Cruz. Muito bem! É muito simples! É isso mesmo! Importantíssimo, viu? A zona de vocês aí de atuação. Muita gente, como você disse, 800 associados. Por que, gente, que são tantos? Porque tem muitos serviços que são oferecidos. Consultoria para pessoa física, pessoa jurídica, análise de dados da empresa. De repente, estou precisando aqui dar uma guinada. Aconteceu alguma coisa no meu comércio que eu não sei o que houve. Eu posso contar com a associação comercial. Isso! Nós temos a parceria através do SEBRAE, os consultores. Além de palestra, atualização, que a gente faz constantemente, é com a parceria com o SEBRAE. Muitas através da FACESP. E isso facilita o diagnóstico junto com a empresa. Nós prestamos serviço para divulgar vagas. Temos um serviço de seleção para os nossos associados. Então, eu acho que isso acrescenta muito. E além de que, nós temos muitos convênios com os associados que beneficiam os associados, os seus familiares e os funcionários. Os nossos convênios, nós estimamos que atende quase 10 mil pessoas. Olha só, que bom! E são convênios de referência, né? De referência, na área médica, de saúde e de serviços também. Muitos, né? Tudo que a gente precisa, né? Pensar ali que eu tenho um empresário, mas que ele tem a família dele também, tem os funcionários dele. E aí vocês dão todo esse suporte, né? É, então o compromisso nosso como diretoria é o associado não paga para ser sócio. O valor que ele contribui para a associação, nós temos o compromisso de devolver em muito mais serviço. De forma que é uma contribuição, não é um custo. Essa é a nossa preocupação. E a gente cuida muito disso. Para devolver muito mais do que ele contribui. Ele contribuindo, ele está constituindo uma forte associação. É isso que a gente quer. Muito bem. E aí precisa, por exemplo, ah, quero desenvolver meu pessoal, preciso de um espaço. Vocês têm um espaço também para oferecer? Tem também... Vocês organizam, gerenciam workshops, palestras, se precisar? Tudo isso tem à disposição. Realizamos muito, sempre em parceria. O principal parceiro nosso é a Sebrae, mas outras empresas na área de treinamento, consultoria, nos procuram e a gente tem esse espaço. E realizamos também festa. Tem a festa do empresário, tem a missa comerciária. Então a gente realiza também um momento... De confraternização, né? De confraternização. E nós fazemos a classificação, a premiação dos melhores do ano. Olha que legal. Com critério científico. Antes da gente ir para os melhores do ano, só um esclarecimento, viu, gente? A gente está falando aqui de festa e tudo mais, mas esse momento de pandemia não podemos, né? Por enquanto não, está tudo suspenso. Já está tudo suspenso, mas isso vem de um histórico, né? A gente está contando aqui como é que a Associação Comercial trabalha, quais são os serviços oferecidos. E um deles são as festas, são os espaços de eventos. Claro que quando eles podem funcionar. No momento, não. Nós esperamos que volte logo, viu, Thaisa? Estamos preparados para isso. É importante. Queremos fazer a grande festa logo, logo. É importante. Todo mundo quer logo, né? Se reunir, dar um abraço, festejar. Assim como o senhor estava falando agora dos melhores do ano, é isso? Melhores do ano. O que é isso? Destaque empresarial, onde nós, através de uma consulta científica com empresa, uma escola contratada para a gente, realmente escolhe os melhores do ano, de forma a incentivar aqueles que ganham a continuar melhorando, mas também outros que ainda não vão atingir esse título, procurar. Ter realmente uma premiação por valorização, por reconhecimento mesmo. E isso tem dado muito resultado e muita satisfação para os nossos associados. É bom, né? Que reconhece todo mundo que sofreu, de repente, momentos difíceis no ano, mas conseguiu uma vitória e vai lá à Associação Comercial e põe ali o selo, né? Isso. Está valendo, está tudo vindo aqui. Destaque empresarial do ano. Esse ano vai ter ou não? Não, ainda não por causa da situação. Da pandemia, né? Não tem como a gente também, né? Tivemos que suspender essas atividades por enquanto. Eu imagino, sim. Não, mas em breve, se Deus quiser, vai tudo voltar ao normal, né? Vai ter. E vocês têm também um projeto chamado Empreender. O que é esse projeto? Esse projeto Empreender é realmente a gente seleciona alguns grupos de empresários e através também de uma consultoria com o Sebrae e o Facesco. A gente reúne um grupo e dá uma consultoria para eles para melhorar o segmento. E já temos feito várias experiências com isso e bastante sucesso. Que bom! E olha, eu estava lá entrando no site de vocês, dando uma olhada, né? Já para entender bastante sobre a Associação Comercial. E eu vi que vocês fazem até algumas dicas, assim, né? Para os empresários. De repente, muita gente aí, né? Que é comerciante, vai se identificar, utiliza aquele WhatsApp Business, né? O WhatsApp hoje para tudo, né? Para tudo. Vamos concordar. E o WhatsApp Business é um aplicativo ali, a parte do WhatsApp, voltado para o pessoal da empresa, né? Que gosta ali de ter as suas listas de transmissão, de mandar mensagens com mais facilidade para todos os clientes. Então, vocês têm dicas também no cenário digital para quem quer se desenvolver nessa área. Isso, nós temos aí um programa, né? Para os próprios comerciantes associados divulgarem as suas campanhas, as suas promoções. E nós temos o aplicativo da Associação Comercial, onde o empresário, o associado, tem acesso a todos os serviços de uma forma rápida, sobre as consultas, que tem crescido muito e a aceitação tem sido cada vez maior. Que beleza! Então, já que a gente está falando tanto, né? De repente, tem algum empresário, algum comerciante aí que ficou interessado em fazer parte da associação? Como é que faz? Tem que entrar em contato com quem? É telefone, é e-mail? Como é que vocês funcionam? Nós estamos com horário meio limitado e tal, mas é só ligar na associação ou qualquer um dos diretores. A gente vai até a empresa, nosso funcionário vai lá. É uma cidade pequena, é muito fácil, né? Tem o telefone da associação, tem o site, tem tudo. E a gente vai receber essa empresa com muita alegria. E nós sentimos que a nossa cidade cresce a cada um que vem se juntar a nós. Mesmo que ele pareça pequeno, mas é importante para nós, venha se juntar. Porque quanto mais gente, melhor a associação, melhor o serviço. Cada cliente que chega traz uma necessidade, é uma oportunidade a gente prestar serviço. Então, aquele que ainda não participe da nossa, venha participar, venha junto conosco fazer uma grande associação. A nossa cidade tem essa característica, uma cidade muito humana, muito antiga, então que as pessoas se conhecem muito. E a associação, o nosso é um momento de encontro. As famílias se conhecem fácil ali, mas tem a grande família aí, que é essa daí, dos empresários, né? Dos empresários. Qual o coração de mãe, sempre cabe mais um e aí a gente vai desenvolvendo também. Então, olha só, você que ficou interessado, é só entrar aí no site da Associação Comercial, tem todos os contatos. E como o senhor disse, está lá no centro também de Santa Cruz, né? No centro, na Praça da República, perto da Prefeitura. Mas é só ligar, a nossa equipe comercial vai até o empresário e presta toda assistência, tudo certinho. E tem uma promoção que está rolando aí, que eu sei que está todo mundo gostando, né? O que está acontecendo, me conta? A associação, como forma de incentivar o comércio, né? E principalmente os comerciantes, junta e faz uma grande promoção para os associados. São 20 mil reais em prêmios que nós vamos dar na campanha de final de ano, que já começou. Que legal! E já começou. São 800 associados, então tem 800 aí concorrendo a esses 20 mil reais, é isso? São o consumidor que vai ser sorteado, né? Ah, o consumidor. Ele compra lá nas lojas associadas, participantes da campanha, e lá tem o cupom que ele já tem o código, só passa o código, se ele já é cadastrado, ele só passa o código. Enquanto as empresas da cidade, ele fizer compras nesse período, ele vai estar concorrendo com o cupom. Então, às vezes a empresa já está com alguma campanha de Natal, essa é uma adicional, digamos. É uma adicional. A minha empresa, o meu comércio faz parte da associação, aí eu tenho o meu cliente que vai lá na minha loja e ele, a partir do momento da compra, está concorrendo também a esses 20 mil reais. Esses 20 mil reais são vários prêmios. E a gente pede que os nossos associados participem da campanha e incentivem o consumidor e dê prêmio para eles, né? Ele está prestigiando o nosso comércio e para a nossa felicidade, todo ano saem, inclusive, clientes da região que vêm prestigiar o nosso comércio e também são sorteados. É muito bom a campanha. Ah, só cresce, né? Cliente cresce, empresário cresce, a associação e assim a gente ganha, né? Ganha. Todo mundo ganha. Quem não gosta, né? Nesse final de ano de ter um presentinho adicional, né, gente? Nossa, 5 mil reais, 2 mil reais. Então, já, hashtag fica a dica aí, né? Para todo mundo já vai ali comprar com a loja que está vinculada à associação comercial, com o comércio, a indústria, enfim, viu, gente? Quem é de Santa Cruz do Rio Pardo sabe quais são essas empresas e pode bater na porta, aproveitar esse fim de ano também para gastar um dinheirinho lá e, de repente, ganhar um prêmio. É, a associação comercial oferece um kit para a loja, o associado, divulgar a campanha. Legal. A gente divulga no rádio agora com o apoio de vocês para toda a região. Opa! Então, vamos lá, para ser uma grande campanha. Vamos lá, então. Finalizando, então, o Visita na Record, eu agradeço, viu, a sua participação e por trazer para a gente também essas novidades. A gente pôde conhecer um pouquinho mais da associação comercial. Que legal, obrigada, viu? Agradeço, espero que essa parceria nossa continue, que a gente tenha outras oportunidades de estar aqui com você. Vai continuar sim, eu sempre falo, viu, a nossa sala de estar está aberta, é um tempo curto, então, vocês têm que voltar mesmo, não tem jeito. Obrigado. Não tem escapatória. Obrigada, viu? Obrigada. A gente vai encerrando, então, o nosso Visita na Record. Muito obrigada pela sua companhia, você sabe que aqui, ó, tem conhecimento de sobra, né? Então, na semana que vem, a gente está de volta, domingão, a partir das 9 horas da manhã. Até lá, um ótimo dia para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.